O projeto de lei que foi aprovado na Comissão de Saúde exige que promotores de concursos públicos, vestibulares, eventos, shows e apresentações que reúnam público superior a 1.500 pessoas contem com viaturas de emergência, como ambulâncias. A proposta inclui a necessidade de profissionais médicos para possíveis situações de socorro. Em caso de descumprimento, a previsão de multa é de R$ 5 mil. Santa Catarina tem muitos eventos e muitos eventos grandes e ter esta prevenção é importante. Por isso, ao vir este projeto aqui pela comissão e sendo debatida, foi aprovada. Lembrando sempre que nós já vimos muitos casos acontecerem e depois haver lamentações de não ter a prevenção necessária. Portanto, a presença de ambulâncias, a presença de um setor responsável já prevenindo a possibilidade de acontecer alguma coisa é muito importante. Com a aprovação da matéria na Comissão de Saúde, o projeto segue para apreciação em plenário. A autoria da matéria é do deputado Altair Silva. Obrigado. 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 Obrigado.